Oi gente, tudo bem? Vídeo de hoje, mais um vídeo de unhas decoradas, né? Tô adorando fazer unhas decoradas e hoje eu vou decorar essas unhas de cupcake e eu espero muito que vocês gostem, tá bom? Bom, produtos que vamos utilizar são uma base, um esmalte verde ou azul, não sei identificar essa cor, mas é um esmalte clarinho, um esmalte azul, um esmalte branco, um esmalte vermelho, um esmalte verde escuro e um esmalte rosa. Eu vou deixar anotadinho o nome de cada um aqui embaixo, tá? Vou utilizar também esses dois pincéis e dois boleadores. Eu começo então passando uma camada de base e depois uma camada desse outro verde ou azul, que eu não sei qual que é, faço uma camada só deles, tá? Eu começo então fazendo a embalagem onde vai ficar o cupcake, tá? E aí depois com esmalte branco eu faço esses tracinhos para deixar ele bem com cara mesmo de embalagem do cupcake. Agora com o boleador eu vou fazendo essas bolinhas bem pertinho que vai ser o meu cupcake. Ela vai ficar assim. Com o esmalte vermelho eu faço uma cereja em cima do cupcake e com outro pincel e as outras cores eu vou fazendo esses, digamos, seria confeitos, seria granulados, né? Eu vou fazendo esses granulados no meu cupcake. Olha como fica lindo, gente. Eu amei, amei muito. Eu faço aí novamente, ó, só seguir o mesmo processo. Faço então a embalagem onde vai ficar o cupcake. Faço esses tracinhos com branco, né? Para deixar com mais cara de embalagem mesmo. Com o boleador eu vou fazendo essas bolinhas, que vai ser já o produto. Faço a cereja do cupcake e finalizo colocando os granulados com as outras cores dos esmaltes que eu tenho. Se você não tiver exatamente a cor desses esmaltes, pode improvisar e fazer com as cores que você tiver, tá? E aí para acompanhar nas outras unhas eu vou pegar o meu outro boleador e vou fazendo essas bolinhas em azul para acompanhar a embalagem do meu cupcake. Esse passo é opcional, tá? E aí finalizo passando uma camada de base, depois que já secou tudo para não borrar, né? Que a gente não quer que borre nada. Passo uma camada de base e tá pronta as minhas unhas e eu amei. Uma outra opção é você fazer com rosa e branco, também fica muito bonito, tá? Então, gente, esse foi o vídeo de hoje, foi rapidinho. Se vocês gostaram muito do vídeo, não esqueça de clicar no gostei, de se inscrever no meu canal e de me acompanhar nas redes sociais. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho